Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a mega promoção da Nômade. É meu amigo, você vai ganhar muito cashback com a Nômade e acesso grátis na sala VIP com a Nômade e ainda quem sabe poder ter um cartão de crédito da Nômade, chip de viagem de graça, lounge da Nômade, tudo isso para você aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira. Estamos na plataforma do YouTube há mais de 8 anos aqui, só pelo YouTube. Nós estamos em várias redes sociais, como o Instagram, o TikTok, o nosso canal do YouTube e o nosso site www.altarendablog.com.br e o nosso canal no WhatsApp, canais, cartões de crédito, alta renda. Você pode se inscrever em todas essas redes. E participar e ficar bem informado de tudo o que acontece no mundo de bancos, cartões e finanças. Nós somos hoje o maior canal de cartões e bancos do país, há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube. Vem comigo! Começou a maior promoção do ano com a Nômade, é a Yellow Friday. Se você esperava uma promoção boa, essa é para você abrir a conta da Nômade e ter o seu cartão e aproveitar todas as ofertas e as campanhas que a Nômade vem fazendo no dia a dia aqui pelo nosso canal. E essa promoção começou agora, você vai poder abrir uma conta da Nômade e aproveitar tudo o que ela oferece dentro do super app da Nômade para você. E eu vou te explicar sobre essa promoção. Essa promoção da Nômade é no Friday, onde você vai abrir a sua conta. Vai colocar esse cupom, RENDAFRIDAY24 e em seguida continuar o cadastro. Feito isso, você tem até 15 dias para fazer a primeira operação de câmbio com a Nômade. Fazendo a sua primeira operação de câmbio, você pode ganhar até 25 centavos de desconto a cada dólar. Se você fizer uma operação de câmbio com a Nômade, a partir de mil dólares, por exemplo, você vai ganhar 0,25 centavos de desconto a cada dólar aplicado, no caso seria esses mil dólares, e ainda mais o ingresso para usar na sala VIP da Nômade de graça. Então esses mil dólares teria a conversão e teria o desconto de 25 centavos a cada dólar aplicado. Seria no caso mil dólares com aplicação de 0,25 centavos de desconto. Em cada dólar aplicado, tá bom? E mais um acesso na sala VIP da Nômade. Se você colocar, por exemplo, um valor menor que 500 dólares, você vai ganhar 0,15 centavos de desconto a cada dólar aplicado, só que não terá o acesso ao ingresso à sala VIP da Nômade. Mas se você colocar um valor, por exemplo, maior que 500 dólares e menor que mil dólares, Então entre 500 a mil, você vai ganhar 0,15 centavos de desconto no dólar, a cada dólar aplicado, e mais um ingresso na sala VIP da Nômade. Então são três tiers para você aplicar conforme o Danilo está mostrando para vocês. 0,15 centavos por dólar convertido na conta da Nômade, na primeira operação de câmbio, menor que 500 dólares, vai ganhar então 0,15. O tier 2, 0,15 centavos de dólar convertido, mais um acesso ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, na primeira operação de câmbio, sendo o valor a partir de 500 dólares, menor que mil dólares. E no tier 3, 0,25 centavos de desconto no dólar convertido, mais um acesso ao Nômade Lounge, na primeira operação de câmbio, valor a partir de mil dólares a dois mil dólares, tá? Então seria essa conversão que você poderia fazer junto à Nômade. Fazendo tudo isso, você pode ganhar 0,25 centavos de desconto a cada dólar, mais um ingresso na sala VIP da Nômade, ainda um chip de viagem de graça, e logo mais a Nômade estará liberando os cartões Visa Infinity Explorer da Nômade, onde você vai poder usar o cartão de crédito da Nômade a cada dólar gasto, três pontos por dólar gasto, pontos que nunca expiram, onde você poderá transferir inclusive para a Livelo, onde você vai poder converter os pontos da Nômade por dólar na conta da Nômade e usar da forma que você quiser. E também é possível, junto à conta da Nômade, ter um cartão de débito físico, como esse na mesa, e também o virtual para você usar nas suas carteiras digitais, com maior segurança, junto à conta da Nômade. A conta da Nômade, além de ser uma conta internacional, você pode usá-la para fazer investimentos nos fundos americanos, com a garantia dos fundos do governo americano. É como se fosse o nosso FGC aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, a conta da Nômade é tão completa, que tem até shopping dentro do aplicativo. Você pode fazer compras em parceiros da Nômade, ganhar desconto, ingressos e muito mais no super app da Nômade. Agora, olha o que é mais interessante. Você vai gostar dessa promoção. Você sabia que você pode ganhar R$500 de cashback nessa jogada da Nômade? Veja bem, o Danilo vai fechar a tela e nós vamos fazer uma continha juntos, eu e vocês, olha bem, se você conseguir atingir, por exemplo, o valor máximo que você pode ganhar nessa promoção, que é R$500, veja como você pode chegar a ganhar isso daí. Fazendo a sua primeira operação de câmbio de R$2.000, você vai pegar então a seguinte continha, R$0.25 centavos, que você vai ganhar, vezes R$2.000 que você vai aplicar. Então, R$0.25 a cada dólar, multiplicado por R$2.000, você vai ganhar então R$500 de cashback na sua conta da Nômade. Eu vou colocar R$500, só para você ver quanto que daria hoje esse valor para você, tá? Só para você ter uma ideia. R$500 representa R$84,4, tá? Olha, dá uma olhadinha na conversão que estou fazendo agora. Seria mais ou menos R$84 dólares para você usar e investir nos fundos da Nômade, tá? Se você colocou R$2.000 e ganhou R$500 de cashback na conta da Nômade, esse valor aí vai representar R$84 dólares para você e você pode investir aqui nos fundos da Nômade, né? No aplicativo tem lá a opção investimentos, você pode clicar em investimentos e fazer as suas aplicações na sua carteira de investimentos com a Nômade, no Super App. Então, é muito interessante, é muito legal, né? E é uma promoção fantástica. Se você já tem uma conta da Nômade, mas sua esposa não tem, seu filho não tem, abre uma conta para eles, faça a jogada, é uma oportunidade de você ganhar aí até R$500 de cashback na sua conta e poder pegar esse dinheiro e aplicar na conta da Nômade. Ou seja, você vai ganhar R$84 nessa jogada de R$2.000, R$500 de cashback, converte e vai dar R$84. Você pode usar o cartão da Nômade para poder comprar nas suas viagens com esse dinheiro. Você pode pegar esse dinheiro e aplicar nos fundos de investimentos da Nômade, né? Então, olha que interessante. Ao invés de você perder, você está ganhando dinheiro. Não é verdade? E sem contar que você vai ganhar um chip de viagem de graça, vai poder ganhar um acesso à sala VIP da Nômade de graça e atingindo os níveis, no Nômade Pass, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, acesso de graça na sala VIP da Nômade em Guarulhos. Tem também o Nômade Café lá no consulado, em Santamaro, ali em São Paulo, né? Na Zona Sul. Tem também um espaço lounge lá em Orlando, né? Já postamos no nosso blog pra vocês também essa informação. E tem a sala VIP da Nômade lá em Guarulhos. Então, olha que legal essa promoção da Yellow Friday da Nômade. Você pode ter tudo isso abrindo sua conta da Nômade. É a sua oportunidade. É pegar ou largar. É agora ou nunca. Nômade, peça o seu cartão e aproveite essa promoção de Yellow Friday da Nômade aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Faltar Renda. Mas não esqueça, use esse cupom RENDAFRIDAY24 pra você poder ganhar muito mais com a Nômade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para Rodrigo Santos. Um grande abraço. Fernando Fernandes, um grande abraço. Thiago Rodrigues, um grande abraço. Kleber dos Santos, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto